Nesse vídeo eu mostro pra você como eu fiz a configuração do meu Thrustmaster Captain Pack, o Airbus Edition, que agora está completo. Como que eu fiz a configuração dele aqui dentro do Flight Simulator 2020, o Fink está reconhecendo todos os botões. Bora pra mais um vídeo então? Rola a vinheta! Seja muito bem-vindo, comandante, a mais um vídeo aqui do nosso canal FLX Brasil Simulação de Voo. Não esquece de deixar o like no vídeo, verifica a inscrição, às vezes você está assistindo o vídeo e não é inscrito. Inscreva-se no canal, se gostar do conteúdo, ative o sininho, que aí você não perde as notificações dos vídeos que a gente põe aqui toda semana. Esse aqui o pessoal pediu assim que viu que eu estava usando na última live, o pacote completo aqui do Airbus. Então o Side Stick, mais o Throttle e mais o Add-on, que tem as manetes aqui de Flap e de Speed Brake. Agora meu setup está completo de Airbus. Eu quero mostrar pra vocês aqui neste vídeo como que eu fiz a configuração dentro do 2020. É lógico que isso aqui não é regra, isso aqui é o que está funcionando pra mim. Se servir pra você aí do outro lado, você pode copiar, ok? Mas fica a seu critério ajustar os botões do jeito que você achar melhor. Pra mim funcionou muito bem desse jeito. Quero começar falando pra vocês o seguinte. Antes de qualquer coisa, a gente está falando de Joystick. Joystick, atualize o Driver, vá lá no site da Trust Master, baixe o Driver mais recente. Eu sempre faço isso. Assim, quando você chama o controlador de jogo, ele vai aparecer aqui, ó, os Joysticks que você tem. Aqui no caso meu, está aparecendo o Yoke Boing, que está aqui na minha frente. O quadrante do Airbus, que está aqui na minha mão direita. O Dual Action, esse aqui é aquele Joystick pequenininho que eu uso pra fazer a movimentação de drone. O Side Stick, que está aqui na minha mão esquerda. O Rudder Pedals, que está lá embaixo, né, pedal. E o quadrante da Boing, que está mais aqui à minha direita. Então, está todo mundo aqui na minha frente. Legal? E todos eles com os Drivers atualizados. Tanto que quando você clica nas imagens aqui, ó, no propriedades, aparece a foto deles, ó, tá vendo? Quando tem o Driver atualizado, é assim que você vai ver, ó. Se você não tiver o Driver atualizado, não aparece desse jeito aqui, ó, o Rudder e por fim o da Boing. Vamos fazer então o primeiro pelo Side Stick. O Side Stick já está aqui na tela do Flight Simulator 2020. Eu vou deixar essa tela aberta que a gente vai usar ela daqui a pouquinho, tá? No caso é esse daqui, ó, propriedades. Aí, deixei ele aberto nessa tela aqui, ó. Então, ó, ele já está calibrado, ó, esquerda e direita, tudo legal. Rudder, throttle, ó, tudo desaparecendo. Os botões, à medida que eu chamo eles lá, você vai vendo eles acendendo, tá vendo? Vamos dar aqui um, lá pra cá. Já estou aqui na tela do, na configuração de joystick. Veja que eu tenho aqui, ó, os quatro joysticks. Tanto os da Boing quanto o da Airbus, configurados para uma linha que eu chamei de Airbus. E por que que é isso? Pra evitar um negócio que chama conflito de comando. Como eu não quero ficar desconectando eles, à medida que eu estou usando um ou outro, eu quero usar todos. Quando eu estou usando o Airbus, então eu vou voar o Phoenix. O meu Side Stick, que é esse cara aqui, o meu Side Stick Airbus, existe um preset pra ele que chama Phoenix. O meu quadrante, a manete de potência, existe um preset chamado Phoenix, onde eu tenho as atribuições que eu quero usar. E os dois da Boing, eu criei um preset, que eu chamei de Airbus, só que eles são vazios, ó. Eles são vazios, não tem nada dentro deles. Que é justamente pra não dar conflito. Se você deixa, às vezes, atribuído, como o meu estava, as manetes aqui, por exemplo, acionando motores, speed brake e tudo mais, pode gerar conflito, às vezes, numa esbarradinha que você dá. Então é legal você fazer isso. E se você quiser, no meu caso aqui, quando eu quero voar a Boing, eu tenho um preset que chama Boing, dentro dos dispositivos Airbus, vazio. E aí um não conflita com o outro, eu não preciso ficar desconectando. A dica legal que eu dou pra vocês. Então, voltando aqui no Side Stick. O que eu configurei? Botões de câmera, né, aqui em cima, pra ficar mais fácil. Alguma coisa aqui de randômico, que foi o Nose Wheel, que eu quis separar, né, o Tealer, o Rudder. O, os controles primários, né, luzes e sistemas de autopilot. Eu vou fazer um expand all pra vocês verem. Então, por que que tá em inglês também, outra coisa? Sempre que for configurar joystick, eu recomendo, isso aqui é uma particularidade minha, mas eu recomendo que você faça em inglês. É mais fácil de você achar os comandos, as atribuições, porque quase tudo no avião, quase tudo não, tudo é em inglês, né. Então você não vai, é difícil, às vezes, pegar como que foi traduzido. Eu tenho dificuldade, eu prefiro usar o inglês pra achar os comandos. Depois que você atribuiu, volta pro português, legal? Ou deixa no inglês, se você tiver facilidade. Então aqui no Hat View, esse botão aqui em cima, deixa eu abrir aqui a tela do... A tela dele, ó. Então esse botãozinho que vai aqui em cima, que é o Hat View, aquele aqui, a foto, tá até aparecendo aqui, nem preciso dessa foto. Aqui, ó, o Hat View, ó, ele faz o seguinte comando. Pra cima e pra baixo, veio o padrão e eu mantive. Ele faz o seguinte, se tiver dentro do avião, ele vai pra frente e vai pra trás nas câmeras. Então ele pula as câmeras pra frente, pula as câmeras pra trás, mudando as posições de visão. Veio o padrão e eu não quis mudar. Talvez eu faça esse botão, pra cima e pra baixo, o Hat View, ajustar o Trim. Eu acho mais útil do que mudar as posições de câmera, já que isso eu faço no teclado 1, 2, 3 até o 9. Beleza? Esquerda e direita, o que que veio? Original e eu larguei. Cockpit Quick View. Aquela olhada rápida pra direita, olhada rápida pra esquerda. Eu larguei desse jeito, não tô sentindo necessidade de usar a esquerda e direita do Hat View pra alguma coisa. Na câmera externa, é a mesma coisa. Câmera por cima, câmera por trás, visão de esquerda, visão de direita, aqui no External Camera. Ok? O botãozinho 3, que é esse vermelhinho, que no meu caso tá invertido, né? O meu da esquerda aqui é pretinho e da direita é o vermelhinho. Tá ao contrário dessa foto aqui, ó. Então, o botão número 3, o que ele faz é resetar o Tracking. Eu tenho o Toby, né? Então, quando o Toby sair da posição, se eu apertar aqui, ele volta pra posição de piloto, né? Volta pra posição principal ali. Então, eu posso puxar o que eu quiser dentro da câmera, aperto esse botão número 3, esse aqui, e volto pra posição. É isso, tá? Ele faz isso. Depois eu tenho aqui, ó. Deixa um pouco mais. Nose Wheel Steering Axis. No Airbus, você tem a possibilidade de configurar o Rudder funcionar integrado com o Tealer. Então, é assim que estava o meu, inclusive. Eu dava pedal aqui embaixo e o Tealer girava junto. Agora eu separei. O meu Side Stick, se eu girar o eixo dele, que é o eixo quando eu giro aqui, o próprio Side Stick, em torno do próprio eixo vertical, isso tá comandando o meu Tealer agora. E ele não atua no Rudder. Isso foi legal, eu tive que desatribuir isso pra Rudder. E deixei ele em Nose Wheel Steering Axis. É isso que você vai procurar no seu Flight Simulator. Por isso que eu acho inglês mais fácil. Você acha mais fácil, porque nunca você lembra como é que foi feita a tradução. Eu, pelo menos, tenho dificuldade. No inglês funciona melhor. E aqui embaixo, o Primary, que veio padrão e eu mantive, né? Então você tem aqui, ó, Ailerons, Elevator, funcionando sem nenhuma dor de cabeça. Lembre de habilitar o Reverse, tá vendo aqui, ó? Em todos eles aqui, o Reverse está habilitado. Aí eu quis criar mais coisas no meu Side Stick, porque ele tem todos esses botões aqui, ó. Meia dúzia de um lado e meia dúzia do outro, né? Fora esse acelerador aqui, esse Throttle. Esse aqui eu matei. Ele tá sem função nenhuma no meu aqui, até eu achar alguma coisa pra ele. Então eu tenho meia dúzia de botão de cá e meia dúzia de botão de cá. Eu escolhi luzes, porque na hora que você tá pousando, livrando pista, que você tem que vir desconectando Strobe, desliga Landing Lights, é uma coisa fácil. Talvez eu faça até outras coisas que você precisa fazer, olhando pra baixo, ali no pedestal inferior, em botões, tipo desligar o transponder, desligar o radar meteorológico, aquelas coisas que você tem que fazer. Aí você continua olhando pra cá e só toca nos botões e vai livrando a pista, né? Talvez eu ainda faça isso. Mas por hora está assim. Eu escolhi o botão 11, que é esse aqui, ó. Esse botão aqui é para Strobe Lights. Se você lembrar das posições das luzes do Airbus, ele faz sentido. O botão 11 eu deixei para Strobe Lights. O botão 12, que é esse aqui, ó. Beacon Lights, ó. O que é que o 13 tá ligado? Apertei. O 12, que é esse botão do meio aqui, ó. O 12 eu deixei para Beacon Lights, que ele tá do lado, então, né? Veja os botões de cima. E o botão 13 eu coloquei para Wing Lights. Então lá em cima, igual ao Airbus, a Strobe, Beacon e Wing, que normalmente são essas que você usa, né? A Position Lights, depois que você põe na posição 1, praticamente você só vai desligar isso, só que você desligar o avião. Então não precisei mexer nela. Mas os de cima ficou assim. Então na sequência aqui, ó. Strobe, Beacon e aqui a Wing Lights. Aí embaixo. No 16, eu queria pôr a Runway Turn Off, mas eu não achei essa função. Então está vazio o 16. O 15, o que eu coloquei? Landing Lights. Então o 15 vai acionar, inclusive, o Take Off Lights ali, né? Aciona as duas coisas de uma vez. E o 14, aqui ó, Taxi Lights, ó. Aqui o 14. Então ficou aqui Landing Lights e Taxi Lights, uma do lado do outro. Faltou só o Runway Turn Off Lights para ficar completo. Aí ia ficar bem legal. Bom, do lado de cá tem mais meia dúzia de botão. Eles vêm configurado para, se eu não estou enganado, como eu já desatribuí, acho que é Flap, Landing Gear e Trim Up, Trim Down. Eu acho que é isso daqui. Mas eu matei todos eles. Então eu tenho meia dúzia de botão aqui para achar funções para ele. Mas naquele voo que eu fiz, que vocês assistiram, era essa configuração que eu estava usando, ok? Então aqui estamos com o Side Seek. Mostrei para vocês todas as funções que eu atribuí para o meu Side Seek. Se você quiser dar uma olhada em sensibilidade, eu não mexi na sensibilidade do Side Seek. Do jeito que ele veio, eu usei naquele primeiro vídeo e eu me senti bastante confortável com o que eu vi ali em termos de reação, na hora de fazer o flare. Não tive dor de cabeça, ó. Então, ó, para cima e para baixo, ó. Arfagem, ó. Colagem lateral, tá vendo, ó. Ele tem um Dead Zone ali de 2%, aqui na lateral. Já o para cima e para baixo não tem, ó. Ele está com uma sensibilidade de menos 50. Isso eu não ajustei, ele já veio desse jeito. E para mim funcionou muito bem. Comandante, isso aqui não é regra. Faça a sua experiência. Vê se precisa de menos, se precisa de mais. Ajusta seu Dead Zone, enfim. Experimente. Isso aqui não é uma regra. Para mim está funcionando bem desse jeito, tá bom? Sensibilidade do Side Seek. Agora vamos lá para o quadrante. Já no quadrante tem mais coisa atribuída, porque eu tenho ele completo aqui agora. Cara, é muito legal ver isso aqui funcionando inteiro. E do jeito que ele vem configurado de fábrica, ele não funciona todos os botões do jeito que deveria. Então tem alguns segredos que você vai ter que prestar atenção. Eu vou clicar aqui. Bom, ele já está aqui, Expanded. Então a gente está vendo aqui todas as atribuições que eu dei. Para o nosso quadrante aqui. Vamos começar por Engine Instruments. Que é este botão aqui. Este botão aqui, que é o botão que você gira para Crank, Mode, Ignition, Start. Você precisa ter essas atribuições aqui. Se você não colocar desse jeito, ele vai para o Crank ou para o Ignition. E depois ele não volta para o Normal. Então você precisa ter, do jeito que eu coloquei aqui. O Set Engine, aqui está o segredo. O Set Engine Normal Mode. Você precisa criar uma atribuição durante o release do botão. Que é durante você soltar o botão. Tanto para o botão 8, quanto para o botão 7. O 7 é o Crank. E o 8 é o Ignition. Está aqui. O 7 é o Crank. O 8 é o Ignition. Até aqui, beleza. Se você fizer isso aqui, vai funcionar. Ele vai para o Ignition. Ele vai para o Crank. Só que depois ele não volta para o Normal. Aí você vai criar uma atribuição. Engraçado. É o mesmo botão. Você vai criar uma atribuição do botão 8. Que é o Start. E do botão 7. Que é o Crank. Só que você clica aqui em cima. E marque essa opção. On Release. Ok? Marque em On Release. Tanto para o 7, quanto para o 8. Se você olhar aqui o 8 e o 7 do Start Mode e do Crank Mode. Não estará On Release. Estará On Press. Pencil. Aqui. On Press. Então, é a mesma atribuição numérica. Porém, aqui é On Press. E aqui é On Release. Desse jeito vai funcionar certinho o teu botão de Ignition aqui. Tá bom? Set Engine Master 1. Master 2. É o botão 3. E o botão 4. No site da Trust Master, eles mostram uma série de atribuições para esses dois botões. Mas eu vi que não precisa. É só Engine Master 2. Engine Master 1. Para cima e para baixo. E funciona o botão lá dentro. Tá? Só esses dois. O maior segredo aqui, na minha opinião, é esse que eu falei aqui para vocês. Do normal. Beleza? Flight Control Surfaces. Aqui é o Rudder Trim. Não está aparecendo aqui na foto do Flight Simulator. Mas eu mostro para vocês aqui. Ahm... Viu? Propriedades. Aqui, ó. Nessa parte direita, aqui, ó. Você tem aqui o Parking Break. E esse botãozinho branco, que é o Rudder Trim. Rudder Trim. E do lado, você tem um botãozinho preto, que é o Reset. Ok? E aqui em cima, a alavanca de Flap. Para acionar esse Rudder Trim, esse botãozinho branco que eu mostrei na foto, eu selecionei o botão 17, que é o botão de Reset, para Resetar. E o botão 19 e 18, que é quando você gira o knob para a esquerda ou para a direita, para, respectivamente, ajustar o Rudder Trim para a direita e para a esquerda. Esse aqui não tem segredo. Basta você digitar o Rudder aqui no Name e você vai achar essas atribuições facilmente, ok? E dê a numeração especificada. Esses números é fácil de você descobrir quando você está com isso aqui aberto, ó. Porque quando você aperta um deles, eu vou apertar o Reset, por exemplo, ó. Olha lá, descobri que é o 17. Está vendo lá, ó? Embaixo. Agora eu vou girar o botãozinho do knob, ó, para a esquerda, ó. Olha lá, 18. E esse é o 19. Aí você descobrindo que número que é, fica fácil de você dar a atribuição aqui dentro. Depois é só você pesquisar aqui em Search by Name. A função, por exemplo, eu quero coisas a respeito de Rudder. Rudder. Ó, aparece tudo de Rudder aqui. Aí é fácil. Ah, é aqui, ó. Rudder Trim Left. Clica. Clica o botãozinho. Ele vai configurar. E assim você vai fazendo, né? Muito mais fácil fazer esse jeito. Vamos voltar para Assigned. Apenas isso. Assigned. Então, Rudder, matamos. O que mais que eu atribuí? Secondary Control Surfaces. Aqui a gente tem Spoilers and Flaps. Isso aqui é bem fácil, né? Você tem aqui, ó. Do lado esquerdo, uma alavanca que comanda o Speed Break. E uma alavanca aqui do lado direito que comanda Flaps. Atribua para elas as respectivas funções. Então, Axis, ó. Axis não. Spoiler Axis aqui, ó. Tá piscando ali, ó. Mas eu tô mexendo na minha alavanca de Speed Break. E a de Flap, ali embaixo, Flaps, ó. Fazendo para baixo, fazendo para cima. Lembra de habilitar também Reverse para ambas. Tá bom? Depois, dentro do Phoenix, tem uma configuração que você precisa fazer a respeito das posições de Flap. Ok? Tá lá dentro do FMGC lá. Breaks. Essa parte aqui eu fiquei meio na dúvida de como que eu ia fazer. Porque o botão do TCA Airbus Pack, ele não é como do Airbus de verdade. Que são 1, 2, 3, né? Ele tem esse botão, esse knob de giratório aqui, que parece mais do Boeing, né? Inclusive, ele tem o RTO aqui. Pra você atribuir. Mas dá pra fazer, dá pra fazer funcionar, tá? Então, como que eu fiz? No botão que tá escrito BTV, aqui no meu quadrante porção esquerda. Eu atribuí, ó, BTV, que é que tá escrito BTV, para Disarm Auto Break. Na posição imediatamente acima, que é o Low. Eu vou até colocar aqui pra vocês ver onde eu tô mexendo, ó. Posição BTV, lá embaixo, ó. 22. Posição imediatamente acima. 23. Low. Que é o Auto Break Low. Imediatamente acima. Girei mais um clique, ó. 24. Posição média. E imediatamente acima. Posição 25. High. E tem mais um ainda. Se eu girar, ó. É o 26. Esse tá sem atribuição. Ele, inclusive, no TCA tá escrito High. Só que fica estranho isso daqui, né? Fica numa sequência assim. Eu vou voltar tudo pra trás, ó. Girei tudo pra trás. Fica Disarm, aqui, onde nenhum botão está sendo chamado. Aí, depois, é o BTV. 22. 23. 24. 25. E 26. Mas eu precisava de três posições. Aí, eu escolhi que ficasse, ó. O 22, sendo o tal do BTV aqui. Disarm. Se eu clicar aqui, as luzinhas apagam. Low. É o botão 23. O 24 é o médio. E o 25 é o High. E funciona. Tem dor de cabeça. Só se você girar, o Phoenix acende lá, ó. Tá? E aqui, Disarm. Apaga todo mundo, ó. Legal? Foi assim que eu coloquei. Funcionou bem. Vocês viram lá na live. Funcionou muito bem. Autopilot. Aqui eu coloquei... Aqui é o Autothrottle, na verdade, né? Que são os botões 1 e 2, ó. Respectivamente, os vermelhinhos ali na manete 1 e na manete 2. Sem segredo, né? Botão 1 vai desconectar aqui. Se eu apertar com o dedão, né? Aperta com o dedão aqui, você desconecta o Autothrottle. E o botão 2 também tá desconectando o Autothrottle aqui. Beleza? Sem segredo aqui. Power Management. Sem segredo também, né? Inclusive, já vem configurado. Motor 1, lado esquerdo. Motor 2, lado direito, ó. E também tem que ligar o Reverso, ó. Ó. Também ligando o Reverso. Funcionando legal, ó. Isso aqui é automático já, tá? No Phoenix também tem uma configuração onde você faz ali pra ajustar os gaps que você tem quando você está aqui em Idol, em Climb, em Flex e Toga, ok? Legal ajustar isso também dentro do Phoenix. Landing Gear. Esse botão aqui também é outro botãozinho trick-trick de fazer. Ele está, deixa eu mostrar aqui na foto, ele está bem aqui, ó. O meu é preto, mas aqui nessa fotinha ele aparece branco aqui, tá vendo? Mas o meu ele é preto. Ele é um botãozinho, que é o número 21, ó. Olha lá, 21. Pra cima, ele acende o botão 21. Pra baixo, ele desliga o botão 21. Não são dois botões. Quando o joystick tem esse tipo de regulagem, você precisa fazer como eu fiz aqui, ó. Então, Gear Up é o botão 21 e o Gear Down também é o botão 21. Como é que o compilador vai saber se é pra fazer Up ou Down? Depende do que você especificar aqui, ó. Então, Gear Up, botão 21. Ao apertar o botão, Gear Up. Botão 21. Ao soltar o botão, On Release, Gear Down. Entendeu isso? Então, você precisa primeiro descobrir, ó. Quando o status do botão está On. No meu caso, é alavanquinha pra cima. A alavanquinha pra cima acionou o botão 21. Então, é On Press. On Press. Gear Up. Quando eu trago pra baixo, ele apaga. Isso é On Release. E aí você atribui o On Release para Gear Down. Funciona perfeitamente. Não vai ter dor de cabeça. Pode fazer. Terminamos aqui? Terminamos aqui. Parking Break. Cadê meu Parking Break aqui? Eu não fiz o meu Parking Break aqui. Eu não vi ele. Desarm. Deixa eu clicar aqui, ó. Search by Input. Ah, tá desarmado meu Parking Break, ó. Não sei por que tá desarmado. Eu já tinha feito isso aqui já. Ó, vamos fazer o Parking Break. Aproveitando que o Parking Break tá logo aqui. Deixa eu mostrar na foto pra vocês. Aqui, ó. Bem aqui embaixo, ó. Você gira ele pro lado. Eu vou girar, ó. Olha lá, botão 20. Desligou. Botão 20. É o mesmo status. É o mesmo padrão aqui do botãozinho de Landing Gear. Então eu vou clicar, ó. Input. Eu quero procurar um input. Você sabe a diferença de procurar aqui e procurar aqui, né? Aqui você procura o nome da função que você quer. E aqui você procura o botão que você tem. Se eu quiser procurar, por exemplo, Break. Clico aqui, ó. Break. E aí eu acho tudo a respeito de Break, tá? Agora eu quero achar este botão. Eu clico aqui em input. Aciona o botão e desaciona o botão. Achei. Não tem nada atribuído pra ele. Precisamos fazer isso aqui, então. Eu vou digitar Parking. Olha lá. Alternar Parking Brakes. Set Parking Brakes. Parking Brakes On. E Parking Brakes Off. Eu não sei por que que tá sem essa atribuição. Eu já tinha feito isso daqui. Mas eu vou fazer aqui pra vocês. Se fosse pra eu fazer do jeito que eu mostrei. É On Release ou On Press. Se eu sei que quando eu giro para cá, eu estou acionando o botão. É On Release. Mostrando pra vocês aqui, ó. Olha lá, ó. Girei o botão para a posição. Aqui em cima é Off. E aqui em cima é On. Aqui embaixo é On, né? É. Então, ó. A posição On. Liga o botão. Então é On Press. Então aqui será o Parking Brakes On. Vou clicar aqui, ó. Vou clicar aqui. Start Scanning. Parking Brakes. Acionado. On Press. Validate. Legal. Agora eu tenho essa função atribuída. Agora Parking Brakes Off. É o mesmo botão. Então eu vou clicar aqui. Aciona e desaciona. Ele vai falar que tá tendo conflito. Não tem problema. Mas você sabe disso. Dá um Validate. Opa. Temos um conflito agora. Os dois botões estão fazendo a mesma coisa. Só que aí você vem aqui no Off. Clica em On Release. E Validate. Beleza. Se for apertando o botão, Parking Brake aciona. On Release que eu solto. Parking Brake Off. Isso funciona desse jeito. E é muito bem. Para o Parking Brake, eu não me recordo se eu posso escolher o Set Parking Brake. Aí a gente precisa carregar o avião e fazer o teste. Eu vou carregar o Phoenix aqui rapidinho e já mostro para vocês. Pronto. Carreguei o Phoenix. Vamos ver aqui como é que tá. Vou voltar a alavanca Parking Brake para Off. Não respondeu. E agora eu vou voltar ela para On. Não respondeu. Vamos mudar aquilo lá, então. Vou clicar aqui em Controls. Vou ajustar aqui nossos Brakes. Estava aqui. Eu vou apagar aqui o botão 20. Clear. Validate. Botão 20. Clear. Validate. Procura aqui. Parking. Eu vou colocar Set Parking Brake agora para o botão 20. Desliga o botão. Validate. Deixa só desse jeito. Apply and Save. Ask and Go Back. Vamos testar, então. Zero. Zero. Girado para On. Girado para Off. Ó, foi para Off. Vou voltar para On agora. Foi para On. Então, nesse caso desse botão, e eu lembrava disso, ele usa o Set Parking Brake para funcionar, ó. Não é aquela configuração onde você usa On Release e On Press. Mas é só esse botão aqui. No Landing Gear já não vai funcionar. Você precisa deixar... Aqui em solo eu não consigo. Deixa eu ver. Da cima. É. Em solo eu não consigo. Mas voando funciona normal. Para cima e para baixo. Do jeito que eu mostrei lá. Ok? Já o Parking Brake, ele é o único que você vai clicar em Set Parking Brake. Olha lá. Off. On. Está funcionando muito bem. Aqui o que eu queria mostrar para vocês é... Estava com o Phoenix carregado. Olha lá o botão Crank. Consigo voltar para o Normal, que é On Release. Vou para o Ignition. Aí vou voltar para o Normal, que é On Release. E assim vai, né? Os botões de desligamento. Aqui em cima se eu conecto, ó. Ligo o motor 1. Olha lá. Desconectou normal. Está vendo? Os Auto Brake, ó. Auto Brake. Aqui eu vou jogar o Auto Brake, ó. Um. Dois. Aí não vai aparecer agora porque nós... Olha lá. Apareceu o Max, porque eu coloquei em três aqui, ó. Se eu colocar aqui em Disarm, olha lá. Aí ele some. Legal, né? Está tudo funcionando. Você vai perder uns, sei lá, uns dez minutinhos para fazer essa configuração. Mas a hora que fica tudo pronto, legal que ele grava isso dentro da nuvem do seu Flight Simulator. Você não perde mais essas configurações. Tipo, essa mudança que eu acabei de fazer aqui no Parking Brake já está gravada dentro da minha nuvem, né? Ah, aproveitando que a gente está com o Phoenix aqui carregado antes de eu fechar o vídeo. Lembrando que depois você vai... Mexer aqui, acho que é em Config, Controls, ó, aqui, tá? E aqui você tem os ajustes do Phoenix, tá? Eu não vou desfazer o meu Calibrate aqui, ó. Mas é importante você calibrar o seu Joystick para ele achar as posições aqui do Idol, do Climb, do Flex, tá? Eu não vou fazer aqui porque eu já fiz. Mas clique em Calibrar, coloque nas posições, vai ajustando, ó. Posição, salva. Aí ele fala, coloca em Climb. Aí você põe em Climb, salva. Coloca em Flex, aí você põe em Flex e salva. E faz a de Trust Levers. Depois, clicando para o lado, você tem do Side Stick, né? O meu eu não mexi. Isso aqui veio padrão e funcionou bem para mim. Eu deixei, tá? E a última que você tem aqui é do Flap, onde você faz o ajuste do Flap aqui, tá? Mesma coisa. Ele vai pedir para você colocar na posição 0, coloca na posição 1, coloca na 3, coloca na 2, 3 e Full. E aí você tem, ó, eu vou mexer o meu aqui, ó. Olha lá, ó. Aircraft, posição 1, representa 27%. Posição 2, olha lá, representa 49,67%. E aí tem um Dead Zone que você especifica, ó. Eu quero 1% de tolerância para cima ou para baixo. Você ajusta isso, tá? No 3, ó, olha lá. E por fim, Flap Full, olha lá, 100%. Todos eles têm um Dead Zone. Eu não vou fazer aqui, senão eu vou perder o meu, que já está funcionando muito certinho aqui. Mas lembra de fazer a calibragem dos seus eixos aí, ó. É o Alavanca de Flap, ó, voltando. É a alavanca do, é, o Side Stick Rudder, aqui, tá? Você me... Esse aqui eu não mexi, eu deixei padrão, funcionou bem. E esse aqui é dos Thrust Levers, que é importante fazer também, beleza? Feito isso daqui, cara, teu Phoenix está rodando lindamente, seus voos vão ser um maior do que o outro, com certeza. Ah, não esquece, deixa um like no vídeo se você achou útil, se foi útil para você, se você copiou alguma coisa aqui, alguma coisa que você não sabia, like, ajuda bastante, like no vídeo. Verifique sua inscrição também. Se você não for inscrito no canal e gosta desse assunto de simulador de voo, inscreva-se, fica o meu convite para fazer parte do nosso time e aí você liga o sininho para não perder as notificações. Combinado, comandante? Espero que vocês tenham gostado aí. Para mim, está funcionando bem. Lógico, isso aqui não é uma regra, você pode ir ajustando à medida que for usando e percebendo que precisa de novas funções, mas já é um caminho aí para você começar e fazer bons voos aí no Phoenix. Combinado, turma? Forte abraço a todos vocês, obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo e até o próximo. Fui, valeu!